Clipezinha ou resfriadinho Não podemos ter isqueria, meu Deus do céu Não sou o governo Quer que faça o que? Eu sou messias, mas não faço o que Fazer o destino todo As informações que chegam pra nós Se ele é bom você fazer na ponta da linha Tem um hospital de campanha perto de você Tem um hospital público, né? Arranja uma maneira de entrar e filmar Deus foi tão abençoado que nos deu até A hidroxicloroquina pra quem se aconverteu na doença Toca a vida, toca a vida É buscar uma maneira de... Quando pega num bundão de vocês A chance de sobreviver é bem menor Quando eu falei, né? Ninguém pode obrigar a ninguém tomar a vacina Isso é para os caras O ministro, ele já disse claramente Que não será obrigatória essa vacina Não adianta fugir disso Fugir da realidade Tem que deixar de ser um país de maricas Temos que enfrentar Temos que enfrentar Temos que enfrentar Lutar Que geração é essa nossa? Mas eu estou convido A pressa da vacina A gente justifica Estamos vivendo o finalzinho de pandemia Nosso governo Levanta-se em conta outros países do mundo Foi aquele que... Para que essa ansiedade, essa angústia? O Brasil está quebrado Eu não consigo fazer nada Mas a vida continua Nove bilhões para lá Não é competência nossa levar A gente já vai levar até uma do meio Apesar da vacina Não adianta com a vacina Que idiota tem feiras sociais na empresa, né? Vai comprar vacina Chega de frescura e de mimimi Vou ficar chorando até quando? Mas o Brasil tem tanto exemplo Então, está no Brasil Um dia O Brasil tem tanto tempo Mas o Brasil tem tanto tempo Mas o Brasil tem tanto tempo O Brasil tem tanto tempo O Brasil tem tanto tempo Isso é um momento Obrigado.